E para comemorar o dia do professor, a Catedral Metropolitana celebrou uma missa dedicada aos professores. Muita gente participou da missa que foi presidida pelo Monsenhor Luiz Lobo. Essa estudante veio pedir bênçãos para o vestibular. Ela quer cursar direito. Eu gosto de ciências humanas, principalmente. E também as leis, eu acho muito bonita a profissão. O esquema agora é fazer o Enem. Eu tenho o sonho de voltar para São Paulo, que eu sou de lá, né? Então eu vou prestar também os vestibulares paulistas. E é esperar para ser aprovado agora. Com materiais escolares, livros, pincéis e canetas, professoras da Rede Católica fizeram uma pequena procissão, onde pediram bênçãos para a educação no país. A celebração também foi dedicada à Santa Teresa de Ávila, que tinha como marcas a inteligência, o interesse pela leitura, pelo conhecimento. Características que fizeram com que ela fosse escolhida a padroeira dos professores. A data foi instituída em 1827 pelo imperador Dom Pedro I. Para a igreja, o trabalho do professor é de grande importância. É ele quem leva o conhecimento. Render graças a Deus pela missão que os professores exercem dentro da sociedade. Aqui nós estamos lembrando não só os professores católicos, cristãos, todos os professores, né? Que trabalham ensinando, educando, promovendo a cultura, promovendo o diálogo, promovendo a fraternidade. A missa de bênção foi uma ação em conjunta da Arquidiocese de Goiânia, PUC Goiás e a Associação Nacional da Educação Católica. Dia de agradecer e pedir proteção de Deus para que a jornada continue. É um momento importante para que possamos reforçar a nossa fé, a nossa religiosidade, justamente no dia Santa Teresa de Ávila, padroeira dos professores. É um momento importante para que possamos reforçar a nossa fé.